Olá, o Trailblazer passa para um banho de loja ganhando sofisticação, melhorias técnicas e mais equipamentos na linha 2017. Conforme a Chevrolet, ao todo são 50 novidades no SUV. Mas não é só isso, a melhor notícia é que seus preços baixaram até R$ 3.900. São apenas duas versões que chegam em maio sem opcionais. A V6 da gasolina por R$ 159.900 e a turbodiesel por R$ 189.900. Juntamente com a 9S10, o Trailblazer foi apresentado nos dias 5 e 6 de maio em Ribeirão Preto, terceira maior cidade do estado de São Paulo, distante 315 quilômetros da capital e que é famosa pela força de seu setor rural e pela Agri-Show, evento nos moldes da Expo Inter. E o motores estava lá para testar a novidade, que ganha direção elétrica e o sistema de assistência One Star. Confira agora um vídeo com mais detalhes do modelo. Até a próxima! Novo Chevrolet Trailblazer chega ao mercado com mudanças visuais, mecânicas e de conteúdo. Por fora, o utilitário esportivo adota a nova identidade global da marca Chevrolet. A grade e o para-choque estão mais imponentes, assim como os faróis que ganharam um inédito filete em LED. O capô de linhas mais marcantes reforça o caráter musculoso do carro. Na lateral, destaque para as rodas de alumínio de 18 polegadas. No interior, os ocupantes percebem as maiores mudanças. Acabamento interno e sistema de suspensão, direção e isolamento da cabine totalmente renovados, garantem maior conforto para os ocupantes, mesmo em pisos irregulares. A dirigibilidade do novo Trailblazer ficou ainda melhor com a adoção da direção elétrica inteligente. Valente com tração 4x4 e motores de alta potência. O pacote de segurança do novo Trailblazer é outro ponto forte. As novidades ficam por conta do sistema de freios ABS com EBD de última geração, sensores de ponto cego, alerta de saída de faixa, alerta de colisão frontal e câmera de ré com alerta de tráfego cruzado. Por dentro, materiais refinados e agradáveis ao toque e painéis de instrumentos e das portas completamente remodelados garantem ergonomia e conforto para até sete ocupantes. Três fileiras de assentos em diferentes níveis de altura proporcionam ótima visibilidade para todos. Mesmo quem vai acomodado na parte traseira o Trailblazer conta com climatização individual e ajustável. Há também excelente espaço para bagagem no porta-malas do Trailblazer com capacidade para até 1.830 litros. O painel de instrumentos completo de fácil leitura possui computador de bordo de última geração com a função Eco que ajuda a privilegiar a economia de combustível e ainda permite consultar a pressão dos pneus. O centro do painel ficou mais imponente com saídas de ar majoradas e sistemas multimídia MyLink de segunda geração com GPS que passa a agregar tela de alta resolução e novas funções como Android Auto e Apple CarPlay. A interação entre o veículo e o smartphone do usuário é maior com a facilidade dos comandos de voz que também aumentam a segurança. O novo Trailblazer é o pioneiro utilitário esportivo da Chevrolet equipado com o exclusivo sistema OnStar com um simples toque no botão do retrovisor conecta o motorista a uma central de atendimento que disponibiliza mais de 20 serviços ligados à emergência, segurança, navegação, concierge e conectividade e pode comandar diversas funções do veículo pelo smartphone. Novo Chevrolet Trailblazer Muito mais tecnologia, conteúdo e segurança para a família Obrigado por assistir!